Bom dia galera, sou o Ricardo, instrutor de paraquedis na Escola Queda Livre, Sampa, Boituva, Dia Lindo, Céu Azul. Fim de semana e vamos jogar esse povo do aviala. Todo fim de semana aparecem os manas aqui e hoje não ia ser diferente. Vamos atrás de cara, meu passanjão. Opa, tá aqui, achei o cara, pensei que não ia ter sentido. Não, não sei agora não, tá cedo ainda. O que foi essa ideia? Foi minha. Aí, cadê o Léo? Tá ali o Léo. Beleza. É isso aí, tá pronto pra ir pra 4 mil metros de altura e se jogar no avião, meu bravo? Ah, não estou muito pronto não. Já treinou. Olha lá, vamos atrás do gol. Cuidado, vai atrás. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Música Volta aí pra galera Sol, muito bom, pode vir que é Salto maravilhoso, muito bom Só agradecer, só que o Nosso siletor foi maravilhoso o salto Qual foi a melhor parte do salto? Conta aí pra galera Na hora que eu pulei do avião, na hora que tava sem o paraquedas É isso aí galera Sai de casa meu irmão, tá fazendo o que? TV? Que TV? Vem viver a vida de verdade Coloca aí com a gente, queda ali Paraquedismo e boituva Diversão garantida Bate aqui irmão, é nóis Uhul Não tem nem como explicar o que que tu sente lá em cima Lá na hora que tá soltando, é maravilhoso E eu pularia de novo na hora Música Música